Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Red Dead Redemption 2. No último episódio tivemos com o Bo e com a Penélope, porque eles estão apaixonados um pelo outro e as famílias andam em guerra, enfim, é aqui um monte de problemas que eles têm entre famílias, mas tivemos a ajudá-los. Tivemos a ajudá-los, tivemos a fazer parte de uma caravana, de uma manifestação, vamos-lhe chamar assim, onde a Penélope está inserida e basicamente foi isso. Hoje o que é que a gente vai fazer? Vamos, antes de mais, aqui é o mapa, vamos ver o que é que temos para aqui, mas a gente está assim tão longe. Roads, ali, ok, ok, tínhamos que ir ter com o Dutch, acho que era isso, basicamente. Tínhamos que ir ter com o Dutch, eu queria para você e o Dutch voltarem a ir e vê-lo em algum momento. E é isso que a gente vai fazer, vai ter com o Dutch, se eu souber do meu cavalo, que aparentemente está aqui. E vamos, então, a mais um episódio. Aquilo que eu vos avisei há dois episódios atrás, ou seja, no último episódio de Red Dead, se houver algum dia que eu não meta vídeos, pessoal, não me levem a mal, mas tive aqui uns problemazitos. E preciso dar atenção a outras coisas, claro, a outras pessoas. E por isso, muito provavelmente, vai haver aí dias que vão falhar vídeos. É pá, peço-vos imensa desculpa, mas espero que compreendam. Bem, vamos então, eu gostava de saber onde é que eu tinha que, por aqui, talvez? Dá para passar por aqui? Tá. Ok, vamos lá, então, ver o que é que o Dutch quer, mais o xerife, vou lá o que é. Devem ter para aí alguma missão para a gente. Estava ali uma cobra, de certeza, o gajo ficou todo estressado. Devemos passar por aqui. O que o xerife? O que o xerife? O que o xerife? O que o xerife? Eu vou aproveitar o assaquiales, não sei o que é que era para fazer aqui, sinceramente. Mas pronto, ok. Não sei o que é que era para fazer aqui, no entanto, vou assaquiales. Siga, vamos seguir o nosso caminho. Hoje, vou seguir aqui o nosso caminhozinho, sem stress. Vou usar armas, eu não uso armas, não armo confusão, portanto, estejam descansados. Eu gostaria de enfrentar um beijo do que um estrangeiro em um inimigo. Ah pá, vai aí, tem cheio da mosca, João Mano. Ora bem, vamos lá ver onde é que este animal está. Ok, deve estar para aqui, que é que os xerifes. Onde é que tu vais, meu? Sério? Não dá para prender? Ah, está aqui. Ok, vamos lá então ter com o Dutch. Vamos ver o que é que se passa para aqui. Claro, claro, claro. Ah, e aqui é o meu querido amigo, Arthur Calendan. O garoto é um pesquisador. O garoto é um matérico. Arthur, você conhece, mas não foi apresentado a... Mestre... Ah, estou muito desculpado. O garoto. Como você está fazendo, senhor? Estou bem. E que puta de tosga, mano. Mas ainda, aqui em Rhodes, nós já trabalhamos o suficiente para todos os homens. Ah, isso é algo forte. Mas ainda, não parece que você não está fazendo alguma coisa, eu acho. Exatamente. Segura um minuto. Eita! Segura, Tom. Não está, está armado. Eu te disse que estávamos nos movimentos a este mundo. Deputados. Você finalmente perdeu seu marido. Entre esses drunkardos, hillbillies e enslaversos? Bios, honestos como nós. Nós estamos confiados a ser moralizadores em um lugar como este. Oh, Sheriff Gray. Você está de volta. Agora, escuta, senhor. Olha. E o estado tem muito pouco dinheiro. Vocês garotos não gostariam de fazer isso. Talvez vocês saírem permanentemente. Devemos me colocar um pouco. Não é problema, senhor. Não é problema em todo lugar. Você está em suas Beatas jetzt. E as pessoas investem tempo no movimento de temperança. O movimento da criação nunca se ameaçou o sentimento do bom. Arthur, você é um deputado? Bill e eu vamos seguir. Lama, vamos lá. Archibald? Como você está? Muito bem. E o amigo está se comportando? Oh, sim. Acho que ele aprendeu a sua leitura. Parabéns por se tornar um cidadão temporariamente deputado de Scarlet Meadows. Muitas cidades são apenas pesquisadores para fazer o seu trabalho mal, mas o Sheriff Gray acredita que a lei deveria manter a lei. Agora, eu tenho certeza que não preciso te lembrar. Há uma caixa de comandos aqui. Há? Há. Isso é um negócio perigoso, mas siga a minha liderança e você vai ficar bem. Ah, pronto. Está melhor. Já estou mais descansado. Ei! Archibald quer nos lembrar que ele está em cargo aqui. É. Claro! Mais nada, então. Você é uma grande ajuda com aqueles Anderson, e eu coloquei uma boa palavra com o Sheriff em seu nome. Nós apreciamos isso. Nós acreditamos os outros logo depois. Estou empurrando para a ropa mesmo, mas isso é por conta. Então, esses Moonshiners? Não apenas todos Moonshiners. Braithwaite. Eu te contei sobre os Braithwaites. Estou bem certeza que você fez. A família antiga Cotten. Tivemos uma fortuna em um momento, até... Bem... Um pouco mudanças na lei de trabalho. Agora eles estão lidando com Moonshiners. Nós encontramos que eles estão escondidos em toda a ropa. Lemoyne. Certo, quando nós destruímos uma outra, uma outra vai aparecer. Você poderia chamar uma desculpação de Grace. Se eles tinham alguma desculpação para começar. Ok. Eu não tenho tempo para desculpação. Não para mencionar o fato de que a Catherine Braithwaite tem um interesse muito caro em caras corretas. Mas eu ouvi algo sobre isso sendo o que essas famílias estavam lutando. Bem, isso é o rumo. Mas os Greys e Braithwaites pensam que os outros roubam a honra de eles. Mas isso aconteceu há muito tempo, eu não sei se é verdade. Deve ser difícil de ser rico, hein? Haha, então eu imagino. Esse barco mais te adequa, Sr. W. Sim. Eu também pensei que era. Você se sente bom de voltar para isso? Servir o teu país? Eu quero ir agora mesmo. Espera. Você vê aquele ônibus? Ah, sim. Não. Tão que pra mim. Que que tem aquele ônibus? Ah. Não. Vem, senhor! Deixe seus olhos abertos. Isto já foi há um tempo. Não sei, isto deve ter acontecido recentemente. Vem ver isto! Olhe. Sua e tia. Um pedaço pulou pela cabeça. Mas o meu dinheiro diz que este é o trabalho de uma gangue chamada de Le Moyne Raiders. Sim, eu veni com isso. Vamos ver se temos alguma identificação. Ok. Devemos ir embora. Eu vou enviar alguém aqui depois para limpar isso. Ok. Vamos embora. É o meu cavalo vem aqui. Posso vir? Oh Zé, posso vir? Você estava teimoso? Eu? Eu quero ter uma olhada nessas papas. Claro. Eu te direto. Não preciso. Acho que eu tenho ali o mapa. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Frederick Mitchell. Le Moyne State Legislator. Registrador. Pobre cara. Sim. Isso. está tudo abandonado para aqui. Obrigado. Obrigado. O caso é e que ele entrou em algum lugar bonito aqui? É bem mais. Aqui. Onde é que a gente está, caraças? Isto é um bantanou que é isto? Porra! Aqui estamos. Então o que eu estava dizendo? Não sei. Apenas a dizer essa palavra me faz mal. Agora, qualquer um que encontramos aqui, trazemos em vivo. Entendeu? Apenas a mão e levamos essa operação para bem. Vamos lá. Vamos ver o que estamos lidando. Veja? Veja? O que eu te disse, garoto? O que eu disse? Ei, eu disse que esse lugar estava escravo com vermin. E nós apenas nos encontramos que o rat's nest é uma excelência, como dizem em Paris. Minha avó, ela foi para Paris em 1978 para lidar com isso. Bem, a forma como eu disse... Deixe meu amigo aqui decidir. Você não tem o seu bom jeito de falar. Mas ele é definitivamente o homem para o trabalho. Vamos dividir. Arthur e Bill. Eu e Archibald. Vocês querem a direita ou a esquerda? Vamos nos levar a direita. Vamos parar esses malditos, degenerativos. A gente vai poder fazer uma ideia de que não tem. O vil é este, certo? E lembre do que ele disse. Precisamos de eles vivos. Vamos apenas saquemos e atávamos. Comentra! Deputado Williamson. Não sei? Ahahahahaha! Vamos ver. Vamos ver. Estão a ir... Estão a ir por a briga. Estão a ir por a briga. Estão a ir por um lugar. Mas tu já estás aqui. Eu acho que tu vai tomar isto, Bill. Com prazer. Onde está o outro? Mas o outro deve estar para aqui, não? Está aqui mais algum? Não! Não! Eu ando a hora, people! Completamente a hora! Está ali um! Bem, mas tem que lá chegar, não? Estava a pensar que o gajo estava mais próximo, foda-se! Sério? Sério? Marrapa! Ai, o caralho! Foda-se! Hum, é o caralho! Estou a fazer isso Bem, ahm... Há anos atrás eles eram a família melhor A dinamita está para o menu Ok, certo Está aqui Ok Coloque isto a onde Não estou a ver onde é que é para colocar esta bosta R2 Claro Acender Então WTF dude Mas aquilo acendeu Não percebi Enfim Não percebi que aquilo tinha Bem Bem Não, aqui Ok Ok, ok, ok Dinamita, ok Para lá, quietinho assim Agora R2 Agora larga Acender Tá E agora pira-te Não vais morrer Ei! Isso pertence ao L'Amoran Raider Que filho de garoto Arthur, nós temos algum problema aqui É Contra o Bill Onde é que está o Bill? O Bill, o Bill está para o outro lado Siga Eu estou todo perdido nisto Agora Ah... Ah... I'm gonna kill you! Pull this trigger, will ya? You should've cooperated, asshole! Look out, we got more coming! Oh! Chega! Chega! Mais um! Chega! Não vai chequear! Certa! 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 Vamos! Matas ou não matas? O que acontece é preciso matar tudo? Eita! O que? O que? O que? Onde? O que? Onde está o Bill? Onde está o Bill? Não? Não! Vamos encontrar o Dutch e sair daqui! Vá por mim! Mas antes ainda vou aqui saquear! Calma! É preciso é calma! Sim! Sim! Quero saquear. O resto vou me cagar para essa merda. Ainda há aqui outros. O que? O que se passa? O que se passa? O que se passa? Eu não recebi. Aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Para saquear. Ok. Pessoal isto é saquear. Mais nada. ali dentro do barraco provavelmente não deve ter nada bem não interessa vamos ter com os gachos não começa a passar da marmota olio, olio quero ah mas não dá para pegar percebete vamos lá até com eles se eu souber onde eles estão ok bom, me desculpe, mas eu e meus homens devemos voltar retornar às nossas vidas ah, parece que falamos de destruir o último da lua claro, gostaria de nós também? eu normalmente o peço para consumir personal é meio que parte do trabalho mas eu melhor vou voltar de casa por que não só peço um jug ou dois e deixo os meus homens o resto para mostrar é o melhor são todos americanos claro o meu câncer Webster ele se disse que alguns de nós não são tão americanos como os outros se conheço o que eu quero dizer só que não vim, que descanso vim, que desculpe não bom corredor Gottfried eu sei você, Billy Lime Finalmente, finalmente Come on, move it! Move it! On a land so stupid Yeah So backwards That even we are like Geniuses Bill, get this Stuff out of here You ride with me Okay Should I stash this somewhere near Camp Austin? Yes, show it to Hosea I'm sure he can find a use For it, bit of trouble back there Ain't there always From what they were yelling I think they were the buyers Old Archibald didn't ask too many questions So neither should we I ain't planning to I was worth the effort though Deputized and hiding In plain sight These lawmen These two families I mean, I really think we can play From all sides It's got Hosea written all over it This is starting to sound Like the young Dutch again What do you mean? Young Dutch? I'm as strong as I have ever been Hey, you know what? Why don't I race you back? Hey Hosea, I don't know a great thing Let's go Okay Okay That's the spirit Okay On my word Set Go I don't have a horse I don't have a horse I don't know I don't have a horse If you never were Much of a rider I think about that O bolinho é que vai à vida, mas pronto. Estás bem lá, velho? O que é importante de Deus? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh, sério? Foda-se sério? Estupidez meu! Que estupidez, foda-se Vou perder a corrida A pala daquela merda Anda, caraças Está bem, já sei que o fogo vai à viola Ai, coitado bicho Oh, easy Parou, 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 parou Calma agora Isto Vamos dar aqui uma comida primeiro Ok E vamos lhe dar aqui um fogozinho Ok Ainda mata o cavalo Não vale a pena, porra Não mata o cavalo e não vale a pena Oh, eu me desculpe, filho Ah, eu me desculpe Oh, eu não me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe O fato de que você não aprendeu Depois de todos esses anos De rodar um cavalo muito bem Isso é uma source de grande sorriso para mim Muito engraçado Hum, eu tive muito engraçado com você hoje Seja bem, ouvi? Bem, eu ia dizer que você é como um filho para mim Não, não é? Mas você é mais do que isso Ah, bom Menos mal Bem, me dar aqui um tratamentozinho Oh, meu cavalinho Coitado do bicho Levou agora aqui uma esfrega do caraças Já vou, já vou, já vou Calma Fique easy Esse é o meu filho Ok Dar aqui uma coisinha Pronto E agora dar aqui Uma comidinha O que é que temos aqui? Isto Os gostam Ora está Ah, e agora posso sair de fora Sim senhora E posso ir tratar da virinha Antes de mais Tenho aqui missões Mas vou à minhas Ao meu stamina Onde é que está o meu stamina? Não faço a puta de ideia Onde é que está o meu stamina? Quero mais são estas Tem gostado Hum, eu gostaria de saber Onde é que estava o meu stamina? Ali não é Aqui não é Será aqui? Provavelmente é este Sim senhora Porque eu quero o que? Trocar de roupa Trajes Pistolé Não Pode ser De inverno Roseiro não Rufião não Rebelde também não Mas é gira também Não Quero esta E está feito Se não possui trajes adequados Para oferir o seu cabal Está bem, não interessa Estou a farto de estar ali Com esse Hum Vem comente comigo É esta menina Menina O que diz? José e John estão procurando Eles foram para o Moonshine Dizem que você sabia Onde estava? Eles estavam planejando Uma visita Para o lugar de Braithwaite Mas John precisa fazer Algo para o Dutch Então José quer que você Seja com ele Em vez de Parece que haverá Um monte de coisa Você está falando De mim Ok Obrigado O que você acha do lugar? Não Não sei Desde agora Parece ok Acho que Acho que Deve ser ricos Para alguns Carpetbaggers Como nós Hum É isso que nós somos? É isso? Avengando a morte do seu pai Depois de 30 anos Há? Há gold Arthur Gold Se você diga Por que eu não estou a gostar desta merda meu? Coletes Sem colete Por exemplo Fica um bocadinho melhor não Olha Olha Perfeito Ah Sempre está um bocadinho melhor Porra Ok Então Temos mais O que de missões Aqui Pessoal Temos da Molly Ok Mas Ah Foi-nos dada agora aqui uma outra missão José Matas Ok Aqui Aqui Vamos 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 Não vamos Vai ficar para o próximo episódio Eu neste episódio Eu neste episódio e aqui Vou Vou ver o que é que a gente tem aqui para dar Onde é que está aquela porcaria do coisa Seria aqui Seria aqui e aqui atrás Para contribuir aqui com o coisa Ora aí está Ora aí está Ora aí está Ora aí está Contribuir Vão Para o que é que eu tenho Como é que eu só tenho 802 Ok Eu tenho um outro dia Vamos subir aqui, vamos dar o quanto? Eu tenho que ir ajudar com o horto. Ok, desculpe-me. Com os hortos? Espere um minuto, venha de volta aqui! Venha de volta aqui, você ouviu? Caramba! É, é o que eu posso dar. Bem, mas também estou bem, não é? Vamos ver aqui no registro. Como é que estamos aqui no registro? Ok, não me interessa isto. Já sei que ainda há mais sou eu, portanto. Podemos, se calhar, comprar isto. Ok. Ok, 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 ok. Pronto, e daqui? Acho que está. Ainda falta só aquele, mas pronto. Munição. Munição era importante. Munição era importante. Então, e se fizermos um revastecimento? Revastecimento. Não. Aqui, por baixo. E aqui? Não dá? Ah! Não dá? Não dá? Não dá? Não dá? Acho que está. Pronto. E agora, chego aqui. Vou dar, se calhar, mais... Pronto. Contraver aqui com mais qualquer coisa, né? Remédio. Lá terá que ser. É dar dinheiro. Não. Dar item. O que é que temos daqui? Olha. Um. Um. Um posso dar. Abarrador. Trezentos. Meu Deus. Trezento pau. Correto. Não. Aqui não tenho mais nada. Ok, dar item. Certo. É, contribuir. Ah, posso meter ali um dinheirinho. Posso meter ali. Cinco pau. Feito. E da minhas partes está feito. E daqui está concluído. Portanto, daqui não me chateia mais. Deixa cá ver como é que está isto aqui. Isto aqui é o coiso da paparoca, né? Será que dá para comer qualquer coisinha? Ei, boa. Estás bom? Mas estás a tirar e eu não consigo tirar porque... Cuidado, Bill. Você está jogando com a lawman? Eu vejo isso às vezes. Ah, pegar. Vamos comer aqui qualquer coisinha também para recuperar forças. No dia, Arthur. Sim. Dez filha. Tudo bem? Isto é que é preciso. Recuperar aqui forcita. Para aí está, e... Charco. Boa. O que é que está? O famoso inglês. Não pegue as batalhas de outros, garoto. E de qualquer forma, minha família não era inglês mesmo. O que você quer dizer. Pegaram. Isto dá-me sempre um jeitaço do caraças comer. Isto dá-me sempre um jeitaço para comer. Tenho o coração sempre aqui a... Dá mais? Dá esta. Consegues pegar? Não. Estou vendo interessa que eu estava a me machucar. Ah Arthur, é bom ver-te. Estás bem, Maybeth? Está bem, Maybeth? Ela é ótima, mas eu quase me deixei. Eles foram mortos de volta na cidade. Eles me roubam de uma empresa e eu fui para minha vida. Você não foi seguido aqui. Arthur Morgan? Claro que não. Quem você acha que está falando? Boa garota. E bem pessoal, e vamos acho que ficando por aqui, não é? Não é aqui que eu quero ir. Só fazer aqui... Quero fazer aqui só a comida. Ok, é aqui. E ele é o nosso, acho que. Para agora. Ai, fartura para todos. Pode ser. Gastei mais uns troquitos. Mas pronto, fica tudo operacional. Fica já orientado o esquema. Acho eu, não é? Ah, acho que sim. Está tudo feito. Portanto, está feito. Daqui da nossa parte está resolvido. Vamos ficar aqui na nossa... Na nossa barraquita. Oh, foda-se mais. Eu acho que eu me fiz um pouco de foda em mim novamente. Bem, todos fizemos. E você salvou a minha vida novamente. Bem, talvez um dia você vai salvar a minha... Ou a minha alma. Sim, eu gostaria disso. Não me amarei. Ah, desculpa. De qualquer forma, não foi uma perda completa de tempo. Não. 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 Aceitar. Obrigado. Mas... Você estava blindo. Eu estava blindo. Mas nunca me esqueço das minhas maneiras. Seja bem, Sr. Morgan. Não, não. Não fazia nada. Ok, obrigado, olhe. Eu te acompanho. Ah, onde é que é o meu... Está a menina mesma? Já me paro daí. Eu já estou paro daí daqui na minha tenda. Na minha não. No meu acampamento. Já ando paro daí daqui. Que eu já nem sei onde é que... Onde é que é ou deixa de ser ou o rei que parte esta merda toda. bem, não interessa pessoal vamos ficando por aqui espero que tenham gostado desta vez andamos a fazer de sheriff ajudando de sheriff e fomos dar cabo de uma destileria claro que o moonshine claro que o moonshine veio com a gente o deputy nunca ia levar a garrafada toda e então veio com a gente não sei o que é que o Dutch quer fazer com aquilo se quer vender, se quer se quer emborcar mas pronto, logo se vê de resto vamos ficando então por aqui pessoal foi um episódio mais pequeno mas vou, tenciono fazer tanto deste como do como do esquece-me o nome do Fishing Planet fazer um uma missão por episódio pessoal porque os episódios estão muito grandes e depois renderizar este jogo é um cabo de trabalho leva horas e horas e eu agora como vos tenho dito estou numa situação um bocado mais complicada que não tenho tanta hora para fazer de resto vamos ficando por aqui pessoal espero que tenham gostado não se esqueçam pessoal subscrevam deem um apoio ao canal deixem o vosso like e até à próxima até a próxima Obrigado.